Nessa noite de hoje, só queria que a gente refletisse um pouco mais sobre as nossas responsabilidades como brasileiros, tanto do ponto de vista espiritual, com relação às missões espirituais que o Brasil tem, como as nossas relações diretas, como integrantes de uma sociedade que tem tudo para ser uma sociedade maravilhosa. Que a gente não abrace as propostas do ódio, que a polarização política não chegue dentro dos nossos corações. Se nós quisermos efetivamente nos filiarmos a alguma ideologia que hoje está em voga, qualquer uma delas, não importa qual seja, que nós façamos levando o Evangelho para dentro da política, mas não trazendo a política para dentro do Espiritismo. Não façamos o processo inverso. E todas as vezes que nós nos manifestarmos politicamente nas redes sociais, lembremos que nós somos espíritas. Não manchemos a imagem de ninguém. Não espalhemos histórias que não sabemos que é verdade. Não semeemos o ódio e o desamor. Não sejamos daqueles que estimulam a divisão do nosso país. Mas usemos os recursos que nós possuímos para garantir a paz e a harmonia que a nossa sociedade precisa. Então, vamos fazer a nossa prece? Querido Senhor do Universo infinito, querido Criador de todas as coisas, que nos apontaste a Terra como destino das nossas encarnações mais próximas, que nos ofereceste este lugar para ser o nosso lar temporário neste período de provas e expiações nos múltiplos séculos e milênios que a Terra atravessa. Graças te damos, Senhor, pelo lugar que tu nos ofereceste para que aqui desenvolvêssemos as nossas virtudes. Obrigado, Senhor, por esse espaço, por esse planeta tão belo, por este lugar tão acolhedor, pelas múltiplas oportunidades que tu nos concedeste ao longo da sua história, para que nós voltássemos tantas vezes edificando em nós as virtudes que precisávamos para nos levantarmos diante de ti. Muito te agradecemos por todas as chances que tu nos concedeste, pelas inúmeras pátrias por onde passamos, pelos vários países e pelas diversas nacionalidades e bandeiras que nós já hasteamos, que já defendemos e por elas muitas vezes lutamos e demos as nossas próprias vidas. Mas, nessa noite de paz que tu nos concedes para que reflitamos sobre a nossa oportunidade, pelas chances que tu nos concedes no planeta que nos localizas, deixa-nos agradecer-te particularmente pela honra que tu nos dás de habitarmos a terra do Brasil. Obrigado, Senhor, por haveres nos concedido a oportunidade sem par de vivermos em um lugar aonde podemos contemplar a face do teu Filho Jesus de maneira clara e nítida, aonde os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece fazem eco dentro dos nossos corações e onde podemos juntar, sem dificuldade, as lições do Espiritismo e as lições de Jesus sem que tenhamos o Espiritismo simplesmente científico e nem um cristianismo fanático. Oh, Senhor, quantas almas têm a oportunidade de encontrarem dentro de si a chance de reunir a fé e a religião de maneira serena e tranquila. Pela oportunidade que tu nos concedeste de vivermos na terra do cruzeiro e podermos aqui dar o nosso contributo na construção da sociedade que tu espera que nós edifiquemos, nós te rendemos graças. nós te rendemos graças, Senhor, que não te oferecemos os nossos braços e as nossas mentes para essa mudança. Não te oferecemos nossas mãos nem a nossa inteligência. oferecemos para ti os nossos corações. Oferecemos os nossos sentimentos para que as nossas emoções e o que tu tens depositado dentro de nós possa finalmente sair das nossas almas, auxiliando na transformação do nosso país e do nosso planeta. Deixa-nos assim sermos colaboradores da era nova. Deixa-nos sermos, Senhor, contados entre aqueles que já descobriram a necessidade do amor nos nossos dias. Permite-nos, Senhor, da vida, que neste lugar tão longínquo da Via Láctea, neste planeta tão pequeno, que nós possamos ser contados por ti na imensidão infinita celeste que tu criaste como se nós fôssemos um ponto a mais que tu podes confiar na construção do mundo novo. agradecemos-te assim o Brasil que tu nos concebeste, o espiritismo que tu nos deste e tudo mais que tu nos ofereceste nesta encarnação para que nós dessemos os frutos que tu esperas. Dá-nos assim, Senhor, a condição de sermos dignos de corresponder a tudo isso e sermos verdadeiramente a luz do mundo como teu filho disse que nós seríamos. Focos pequenos que fôssemos, mas pequenas luzes acendendo o caminho de nós próprios e daqueles que tu nos confiares. Dá a todos nós a paz que precisamos para que a serenidade que tu desejas que nós tenhamos nos dê a condição de criarmos aqui o espaço ideal para o acolhimento das nossas almas raladas e sofridas e onde socorrer as outras múltiplas almas que tu destinarás para os nossos cuidados. Dá-nos assim a honra de servir a tua causa, Senhor e abençoa os nossos propósitos para que nós amemos cada vez mais o espaço que tu nos concedeste como nação oferecendo o melhor das nossas vidas para a construção aqui na Terra dos teus planos superiores de fazer deste lugar o coração do mundo e a pátria da mensagem do teu filho Jesus. Nossa gratidão a Deus por esse momento por essa oportunidade e a nossa gratidão e o nosso carinho para vocês, viu? Muito obrigado mesmo por tudo, viu? Muito obrigado a todos também uma boa noite para todo mundo muito obrigado pela presença de todos. e aí Obrigado.